O que é que é que é o tabonete? O retiponete. 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 Então, vamos ver aqui. . . . Então, eu acho que eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, Thank you so much. So, now we have our first number of people. I have to tell you. The first time we have seen, our first time we are going to stay. So, our first time we are coming to Facebook online page. We are starting to open our website. E aí a 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 E aí E aí E aí E aí A CIDADE NODA Não, não, não. Não, não, não. 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não.